O que é isso? . . . . . . . . . Pobreza! A frase é o bicho, não para que eu me tirei o seu corpo. Trax de calma, chefe de fonte com o vírus no corpo. Para que eu me tirei o treino, para quem é que eu me baixa o corpo. E quem é que eu te dropi? Pobreza! Quem é que eu te dou? Eu te disse que eu me baixa no rap, você sabe que eu não vou blagher? Eu te disse que eu me bombi, como eu fiz tudo o resto de banquês. Não para que eu faria o corbeiro, mas eu te vi no peito, para que eu te pegue. Eu te testes o lagu, não para que eu te tirei o lagu. Filipe, vai rap na tudo filhinho Calibi apres, level poste e pôta tudo finir Mesmo se pode chaipe a govoui cap bom milet E chacoa champions moulon bu contê Paki pal bom milet E papro cheque nao E rap play on la baguette jwet nao Dite stat camion e paki pop ilet slow jet nao Flesi rap lyrics se moe kouba e tizeli E rap bat gay barren apres treksa pomba tizeli Pompilet E rap puta da com pombilet E asur Upe con Case nap casual CS Humete music Evas born a Bernal Gap pogi Tite ol mecl birl Kijan Brussels Popipeler 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 Pop � Pop ipockey Doom Popga Apres level, SUPERений Tu te Zero Kijanutes Fof marin Não é isso, não é isso, mas eu não sei que eu dominei Mas só que eu digo uma fã de milha, milha, milha Não é isso, meu papo que depois eu te passava em mim, eu não dominei Fé MC para a lei, nós vamos nos manter a ordem Talmud, não é só monotone mesmo, eu volto Se tiver uma senhora para fazer MC assote E se eu não fazer minha papo, eu não sei porque MC assote Vou me seguindo, meu pai, sou isso Seja com a gente, não é só com a gente, não é só pra cá Qual é isso? Eu posso fazer minha barreira Eu vou bater mais duas boas de fé para me fazer minha carreira Populhar! Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Eu disse quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Populhar! E já é o velho a vó! Popula! Oh, weee! Popula! 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 Todo mundo tem que ter que fazer a vó. Popula! Se eu fazer rap criol, eu venho de lá. Eu não tenho respeito a todos os que estão lá antes. Quem tem que me atrasse, com que eu não tenho que fazer rap criol, pequenos que eu não tenho que fazer rosa, porque eu não tenho que fazer rapido próprio porque eu não tenho que fazer rapido. Fica, por que eu não teno, porque eu quero que eu não tenho reforçado, sou só o meu bom e isto foi vó, porque eu não tenho corrigado. Não sei se eu não tenho dinheiro, não sei se eu não tenho cuidado, comparação é. Tem o carro que você está, eu fico aqui, quem é esse rap? É uma fama, see se eu não me enfreçando, nacional de 1 1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL